A nossa Super Lari recebeu as imagens da ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck, ali que também está no grupo da equipe econômica, estava em Camburi, ela está avilhada em Camburi e acabou de ser resgatada pelas Forças Armadas. A gente tem a imagem aí na sua tela agora, essa é a ministra Esther Dweck, duas criancinhas de colo, ela foi resgatada em aeronave das Forças Armadas, ela está avilhada em Camburi, a ministra acaba de chegar em terra firme, tendo aí bastante informação para a gente nesse momento de como está sendo essencial esse trabalho das aeronaves, esse meu amigo que está lá diz que a todo minuto você vê aeronaves da Defesa Civil e das Forças Armadas, mas que está faltando informação para as pessoas, aonde ficar, né? A ministra estava em Camburi, ilhada com a família, você vê aí, e agora foi resgatada com as filhinhas aí, com a família, pelas Forças Armadas. Acaba de chegar uma atualização do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 54 cidades foram atingidas por desastres, elas vão receber 37,7 milhões de reais para a Defesa Civil, tem 21 municípios no Rio Grande do Sul que estão sob forte efeito da estiagem e também há socorro para outros estados.